Família! Chegamos! Opa! Tudo bem? Vamos nessa! Vai do banheiro, Janinho. Eu tô não mijando o banco, não, né? Tá acontecendo alguma coisa aí, gente? Meu amigo, completa com DT Clean pra mim, por favor. Ah, sim, senhor. Vocês estão saindo de férias? Tomo, tomo. Jessica, passa pra eu tô pelando a tua cara que vai amanhecer daqui a pouco. E, mãe, procura aí a sua dentadura na bolsa. Esse lugar é maravilhoso. Isso aqui é um sonho, meu irmão. Chego a tu arrepiado de estar aqui, ó. Aqui onde, senhor? Aqui, no Parque Ipiranga. Mas, no caso, isso é um posto de gasolina. Posto, Parque Ipiranga! Né, meu amor? Aqui tem muita coisa aqui, não tem? Tem, a gente tem bastante coisa. Tem coisa pra carro, coisa pra casa, mas... Olha lá, falei pra você? Deixa eu te falar com o senhor aqui, coisa rápida. É... Falar com ele rapidinho. Enfim, grana tá curta, crise no país. Eu combinei com a minha família que ia fazer uma viagem incrível. Enfim, não consegui. Aí vim pra cá. Aqui tem um monte de coisa legal. Não tem? Me ajuda? Tem, tem. A gente tem uma MPM bem completa. O que que tem? A MPM bem completa. Falei pra você? Tem MPM aqui dentro. O rapaz acabou de falar. Ah, e tem toboágua? Não, aí toboágua não tem não, senhora. Tem todo lugar que tem toboágua não, amor. Ela sempre com toboágua. O que mais tem aqui? Olha... A gente tem pipoca. Tem pipoca mesmo? Criança, pipoca liberando pra família. Papai da doida, hein? Todo mundo vai comer, até minha sogra. Minha mãe nunca, ela tá sem dente. Ela vai roer a pipoca. Pode entrar comendo pipoca no chão medieval? Chão medieval? Chão medieval? Não sei nem o que é isso não, senhora. Agora, se vocês estão com fome, tem doce, tem padaria, tem pizza que eles fazem na hora, sai quentinha. E a pizza aqui é maravilhosa, não é? É boa. Conhecida essa pizza. Mas tem mais coisa aqui, não tem um monte de coisa legal? Tem outras coisas. Tem circo, elefante, tem lhama, aquela que solta aquele cuspe. Tem a... Ah, o que você tava falando outro dia? Um trapezinho uruguaio. Ela fica toda boba. Não tem um trapezinho uruguaio? Eu acho que não vai ter no oceano. Não tem? Você prometeu, Carlos. Espera, carinho. Falei que não ia ter nenhum uruguai aqui. Espera aí, meu amor. Tem um monte de coisa, tem mais coisa aí, não tem? Olha, a gente tem uma beer cave bem completa. Tem mesmo? Vai lá, que que é isso mesmo? E aqui vem uma geladeira gigante que você consegue entrar dentro dela pra pegar a cerveja que você quiser pra levar pra casa. Mentira! Esse lugar é um sonho! Eparquiperanga! Vem comigo! Vou falar outro pra você, hein? Comprando aqui, você acumula quilômetros de vantagens pra tocar por passagens aéreas, pra ir você e sua família conhecer aquele rato famoso, as princesas, o castelo, aquele gigante grandão. Aí eu gostei, aí eu gostei. Adorei, vamos viajar. Mas tua mãe não vou levar esse dinheiro, não. Tua mãe não vai, não. Vai sim. Vai ficar bolado comigo. Mauro, você tem a chave do trocador aí? Esse aqui é o frentista novo, argentino. Uruguai, vem cá. Argentina. Uruguai. Conta uma semicópia pra ficar pulando essas bombas aí gritando arriba. Deixa eu pagar uns 50 reais. Só pra fazer um lugar. Aqui é o meu Uruguai. É ele! Arriba! Arriba! Bago 70, bago 70. Arriba! Arriba! Maravilhoso! Pessoal, não sei se eu consigo montar cavalo, não tá de espada ao mesmo tempo não. Dá maior medo disso aí. Tem maior medo de perder o braço. Se perder, vai ficar realista. As crianças vão adorar, pô. Aqui, ó. Tá travando aqui, ó. Tá travando? Tá. Vai. Deixa eu botar um pouquinho de um ali. Mexe agora. Agora foi. Foi? Tá bom, tá bom. Agora vai. Tá, vai. Merda! Eita! Vai, meu cavaleiro! E aí, como é que foi lá? Que público difícil! E aí, como é que foi lá? Tchau! Tchau!